Oi pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a palavra água. A palavra água só tem um idiograma. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. A pronúncia dele é xoei, xoei. Para vocês lembrarem, essa idiograma, ele tem um lógico também. Essa é uma fonte do rio, aí sai o rio. Rio, 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 esse é um rio. Aí em rio vai sair água para um lado São Paulo, vai para Rio, vai para Minas Gerais, e vai para... onde? Espírito Santo. E o rio vai sair água para muitos cantos para a gente beber. Bom, xoei, água, também o idiograma pode formar várias palavras. Aqui eu tenho duas mais conhecidas. Aqui. Primeira, xoei, guo, xoei, água, guo, fruto. Fruto com muita água é fruta. Segunda, xoei, jiao, xoei, jiao, significa gyozo. Gyozo é japonês, né? Mas em chinês é xoei, jiao. Se você gosta desse vídeo, se inscreve no meu canal. É isso. Tchau! E aí